No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez temos informações sobre uma possível saída do Grêmio, um jogador que está com propostas não oficiais ainda, mas com interesse de um time italiano. E também vamos falar sobre contratações do Grêmio, falei diretamente com o vice-presidente Marcos Hermann, que nos deu a entender muita coisa nas poucas palavras que foram trocadas comigo. Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Cara, não baixou ainda? Baixa aí cara, link na descrição, vai ali, clica, baixa e volta para o vídeo. Pelo link que está na descrição, baixa ali rapidão. Nesse aplicativo vocês veem notícias, também conseguem ver a tabela de qualquer campeonato de futebol e também acompanhar os jogos ao vivo em tempo real. Isso mesmo, em tempo real, lance a lance aí do seu time do coração ou de qualquer outro time. Baixa aí tanto para Android como também para iOS, o iPhone, né? Então gurizada, vamos começar primeiro falando sobre Matheus Henrique. Matheus Henrique é um jogador que está na mira do clube Sassuolo da Itália. Isso mesmo, o Sassuolo tem muito interesse em contratar o jogador por conta de uma saída que eles vão ter logo agora, que é a saída do Locatelli. Então, para a saída desse jogador, Matheus Henrique está na grande mira. O Sassuolo tem, além do Matheus Henrique na mira, também tem o jogador do Liverpool, tá? Que é o jogador Marco Grutic. Então, esses dois jogadores são, sim, a mira, estão na mira do time da Itália. Hoje os dirigentes do Grêmio não confirmam, não tem nenhuma informação de que tenha, sim, sido procurado pelo time. Não tem nada. Mas que o time está, sim, proposto a oferecer uma quantia pelo Matheus Henrique. Isso é verdade. O próprio jornalista lá da Itália, deixa eu até pegar o nome dele aqui, que me fugiu da cabeça. O nome do jornalista é o Gianluca Di Marzio. Ele é um jornalista lá do canal Sky Sports. E ele foi confirmado também pelo All Sport que sim, cara, que o Grêmio, o Grêmio não, que sim, o Sassuolo, tem muito interesse em contratar o jogador. E pode chegar uma proposta aí de 10 milhões de euros pelo jogador Matheus Henrique. O que, cara, não é, não é muito se o cara for botar aí no papel que é um jogador de seleção brasileiro olímpica, que joga bem na seleção brasileira olímpica. Por mais que no Grêmio ele esteja sendo um jogador bem abaixo da média, mas é um jogador que já mostrou seu potencial em algumas oportunidades e na seleção brasileira olímpica está mostrando um bom futebol. Então o Grêmio provavelmente vai querer pedir um pouquinho mais, mas já estamos vendo que sim, o Grêmio já está pensando em vender o jogador por essa má campanha que ele está fazendo há um bom tempo. E por outros jogadores que a gente já está vendo que está entrando até melhor que ele ali no que vem da base também. Então o Matheus Henrique é sim um provável jogador que possa sair nessa janela já de agosto, beleza? Outra informação, tá galera? Questionei o Marcos Herman sobre as negociações, sobre posição que o Grêmio está negociando, se tem algum nome e tudo mais. O que foi me dito é o seguinte, sim, estão negociando com jogadores, mas eles não podem falar nenhum tipo de nome, sabe, especificamente para a gente. Até para não, a frase que ele usou assim para me falar foi que ele não pode falar para não melar, não melar o negócio, não atrapalhar, não inviabilizar os negócios. Então é uma estratégia que o Grêmio usa de não esplanar muito as negociações que estão fazendo. Mas sim, o Grêmio está negociando, o Grêmio está focado no mercado. É atacante, volante e um meia. Três posições. Que vai vir três jogadores, não é certo. Mas dois é muito provável. Um atacante e um volante de prioridade. Paulinho foi cravado pela Lê Oliveira, o mesmo que cravou o Douglas Costa, que ele tinha contato com o Douglas Costa, também diz ter contato com o próprio Paulinho, né, que tem contatos aí que indicam que ele sim está acertado com o Grêmio. Pode ser este o jogador que o Grêmio esteja contratando, até pelo fato do Marcus Herrmann ter me falado que não poderia falar, nome de jogadores e tudo mais. Até pelo fato de o Paulinho ser um jogador bem requisitado, né, está sendo bem disputado. Então, provavelmente, Paulinho pode ser, sim, um dos nomes que o Grêmio vai trazer. Outro nome, Roger Guedes, que também é um jogador que está sendo bem disputado. E a gente sabe que ele quer ficar no Brasil, que a família dele é daqui, a família dele é gremista. É um sonho antigo aí do Grêmio e acredito que do Roger Guedes também. Então, sim, cara, Paulinho e Roger Guedes podem ser jogadores do Grêmio. Ah, mas tem gente que vai falar que, nossa, o Romildo não vai abrir a mão, que o Romildo não vai querer investir, não sei o quê. Mas, cara, calma. A gente já viu a pressão que o Grêmio tomou nesse início de temporada, início de Brasileirão. A gente precisa de reforços fortes, grandes, de nome. O Grêmio não vai trazer qualquer jogador. E são dois nomes que eles já viram que a torcida quer e muito. Então, podem pintar, sim, no Grêmio. Não temos informação de outro jogador, no momento. Mas, nada impede do Grêmio, cara. E não vai nos surpreender do Grêmio chegar com algum outro jogador diferente, que ninguém esteja estipulando. Porque essas negociações do Grêmio, dessa janela agora, cara, estão sendo bem sigilosas, bem sigilosas mesmo. Porque já aconteceu do Grêmio aí perder negociações por estar saindo na mídia. Assim foi com o Gaston Ramírez, assim foi com o Borré. O Cavani é uma outra história, né, cara? O Cavani um pouco pode ter sido isso. Mas também o que prendeu muito aí pro Cavani e pro Manchester também foi a questão salarial. Então, era uma outra história. Mas, de qualquer forma, ficar explanando jogadores caros, de nome, que são muito requisitados, é uma coisa que o Grêmio aprendeu, que não é muito legal deles ficarem falando. Porque estava inviabilizando do Grêmio trazer grandes nomes. O Douglas Costa veio, cara, porque o próprio Douglas Costa viabilizou a sua vida. Ele quis vir. Ele abriu mão de muitas coisas, muitos benefícios pra estar no Grêmio. Então, foi mais uma contratação que o próprio Douglas Costa fez pra si mesmo, digamos assim, né? Mas, de fato, essas são as informações pra esse sábado de manhã. É raro, raro o vídeo sábado de manhã, mas estamos trazendo aí. Beleza? Curitada, logo que tiver mais informações, trago aqui pra vocês. Então, deixa o like, se inscreve. Hoje é dia de Grêmio. Hoje vai ser uma grande prova aí de que se o Filipão mudou esse time ou não. Cara, a vitória é muito importante pra nós. A vitória hoje é muito importante. Esses três pontos tem que vir. Tem que vir de uma maneira ou outra. Beleza? Vamos que vamos, gurizada. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Não esqueça de baixar o Ano Futebol. Link na descrição. Falou. Fui. 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 Fui.